Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre a minha maquininha de costura portátil. Eu estava querendo fazer algumas artes e eu costumava usar bastante a máquina portátil da Cadence, eu não sei se vocês sabem, aquela que é maior, tipo uma máquina de costura normal, só que pequenininha, não é pequenininha, ela é mais ou menos assim. Muito fácil de levar e tal, ela é muito menos pesada do que máquinas de costura normal e eu tinha essa máquina lá na minha casa do Brasil, ou melhor, essa máquina era da minha mãe, né? Eu tinha na casa onde eu morava com a minha mãe e eu usava muito essa máquina, ela me ensinou a costurar nela, então era muito tranquilo pra mim usar. Então, na verdade, eu não tenho mais paciência pra ficar costurando a mão, né? Eu queria fazer algumas coisas diferentes, então eu decidi procurar se aqui tinha a tal da máquina portátil. E tem vários tipos, desde essas maiores, que parecem uma máquina normal, até as de mão, que tem uma assim que parece um grampeador, que tu vai fazendo assim, tic, tic, tic. Então, eu procurei nos sites do OLX, procurei no Wish, procurei nesses sites que a gente procura normalmente e vi que tinha tipos diferentes. E uma delas é essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei na OLX, de uma senhora, foi 15 euros, eu vi outros preços e tal, mas era mais próximo aqui de casa, então era mais fácil de pegar. Também não precisava pagar a frete ou coisas do tipo, né? Não precisava pagar os correios. E também, se fosse do Wish, eu vi o preço no Wish, ele tá entre 12 e 17, tipo, varia muito o preço, mas ainda tem mais o frete. Então, eu decidi comprar dessa senhora que eu já ia poder pegar, né? Não ia demorar um ano pra chegar. E também o preço era... tava de acordo já com o que eles estavam dizendo. Tem uma um pouco maior, tipo essa que eu falei pra vocês da Cadence, que vende na Wish e tem na OLX também. Só que ela é mais cara, tipo, o dobro do preço e não tinha nenhum lugar aqui perto que tivesse essa, sabe? Eu até preferiria, eu acho, essa um pouquinho maior, porque ela faz mais trabalhos, assim, e ela não é... Ela é mais fácil de mexer, como uma máquina normal. Essa daqui não é tão fácil de mexer e eu vou mostrar pra vocês. Essa um pouco maior, ela varia no Wish entre 14 e 30 euros, só que tem mais o frete. Então, também dá uns 14, sabe? De frete, também varia de 30, 45. E esse é o preço que tem aqui na OLX, né? Que as pessoas estão vendendo. Só que, como eu falei, como não tinha nenhum lugar aqui perto que vendesse ela, eu teria que pagar mais os correios. Então, não fazia tanto sentido. Eu até procurei algumas que eu vi que eram, tipo, máquinas da Barbie, máquinas de criança, que a princípio faziam um trabalho simples, mas que pra mim não teria problema. Eu quero uma máquina que trabalhe de uma forma simples. Então, eu comprei dessa senhora que eu falei pra vocês, ela veio nessa caixinha. Aqui é o lugar onde tu coloca as pilhas, tá? Ela não veio com as pilhas, eu mesma coloquei. Aqui é onde tu aperta pra fazer o trabalho, só que aqui tem uma trava, ó. Que tu coloca pra frente, daí não aperta. Tu coloca pra trás, daí dá pra fazer o trabalho. Ó, ela vem com essa coisinha que tu desencaixa, que é mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tem essa rosquinha aqui, que é como na máquina normal, que tu põe ela pra cima, a agulha. E aqui, uma coisa que eu tava preocupada era como é que eu ia tirar essa agulha caso quebrasse. E tem esse parafuso aqui, que tu tem fácil acesso, tirando essa coisinha aqui de cima, que tu consegue trocar a agulha facilmente. Aqui tem essa parte, que nem nas máquinas normais, pra tu colocar o tecido. Aqui é onde tu coloca a linha, que eu vou mostrar pra vocês. E tem os pontos pra tu colocar a linha, né? Que eu vou mostrar pra vocês também mais de perto. Então, vou só mostrar assim, ela trabalhando um pouco. Vamos lá. Uma coisa importante de eu dizer é que eu já testei ela, tá? Não é a primeira vez que eu vou testar ela com vocês, então eu já entendi como é que funciona e tudo mais. Também, além dela, no saquinho veio isso aqui, essas três linhazinhas. Só que uma delas eu já gastei toda e aí eu já substituí, coloquei outra linha dentro. Só botei uma linha, enrolei ela até o quanto eu queria. Também veio uma outra agulha, que é interessante, né? Importante, porque essas agulhas quebram. E também veio o puxadorzinho de linha, pra poder ajudar. E um outro coisinho de linha. Então, bora ver como é que essa máquina funciona. Espero que assim fique um jeito bom pra vocês conseguirem enxergar. Ah, e no saquinho veio o manual dela em inglês também. Uma parte importante que eu esqueci de dizer. Primeiro eu vou gerar ela aqui, pra subir a minha agulha. Agora, eu vou passar a linha. Primeiro eu tiro aqui, tem que cuidar que tem uma molinha aqui. Ponho a minha linha. Aqui é o primeiro lugar que eu tenho que passar a linha. Pronto. Aqui, vocês estão vendo que tem uma mola e dois ferrinhos. Eu tenho que passar entre os ferrinhos, tá? Pronto. E agora, tem uma partezinha ali dentro dela, que é mais chatinha. Ó, tem uma partezinha ali dentro, que eu tenho que passar a linha também. Então, passou aqui. E passa ali. Se tu quiser, pode usar uma pinça pra te auxiliar. Tá? Então, botei a linha aqui, passei aqui, passei entre esses dois coisinhas. Passei ali embaixo. Agora sim, vou botar na agulha. Deixa eu travar ela aqui atrás, pra não dar acidentes. Bom, daí cada um vai usar a sua tática pra enfiar a linha na agulha, né? Eu gosto de cortar a linha e passar uma babinha. Vamos lá. Então, ela tá pronta pro uso. Com a linha aqui, tudo certinho. Agora, eu peguei esse tecidinho aqui, que eu já testei ela. E vou testar com vocês de novo. Então, eu fiz só uma dobra. Vou botar aqui pra cima. Primeiro, eu giro aqui pra botar a agulha pra cima. O máximo que dá. Esse é o máximo. Agora, eu ponho aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês pra que lado que ela vai costurar. Então, eu puxo a minha linha, rodando o carretelzinho que tem aqui atrás. Bom, eu botei aqui a minha medida. Eu botei o tecido bem aqui perto, dessa parte. Vou destravar. Então, eu vou dar um ponto nela, baixando a agulha na rosquinha aqui atrás. Dei um ponto. A minha linha tá pra cá. Aí, tem que ver a forma de segurar. Me certifico aqui aonde eu quero colocar pra que a costura fique reta. Então, eu vou me basear nessa parte aqui. Quanto mais certinho tiver isso aqui, melhor. De acordo com esse aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o ponto que ela vai fazer. Vocês estão vendo que o tecido vai vindo em minha direção, né? E ela vai costurando. Ó, agora eu vou tirar, vou subir a linha de novo. A linha não, né? A agulha. Vou tirar aqui o meu tecido. Vou puxar. E vou cortar. Tirar aqui a linha que ficou aqui dentro. A linha da agulha, vou botar pra fora. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o início. Ó, vocês estão vendo qual ponto que ela tá fazendo? É um pontinho normal, retinho. Esse aqui ficou meio ruim. Mas é vivendo e aprendendo, né? Um pontinho reto. E atrás, ela faz esse pontinho aqui redondo. Eu não sei qual é o nome dele. Que ele vai já arrematando. É bem interessante. Aqui o início já tá arrematado. E o final não tá. Mas daí tem que puxar. Se quiser deixar uma ponta maior aqui e fazer um nozinho, eu prefiro. Sabe? Ó, mas ficou bem bonitinho. A não ser aqui no início que eu dei uma estragada. Só que tem uma coisa. Eu tentei em tecido dobrado assim, quatro vezes, né? E ela não funcionou. Então, creio eu que ela não funciona em tecidos mais grossos, sabe? Pra baixo. Deixa eu... Não vai, não vai mesmo. Ó, ela não costura. Nossa, tem que cuidar com o arremate final. Porque senão ali, ela vai sair, ó. Ficou bem certinho, ó. Essa parte, pelo menos. Quem sabe melhor de costura do que eu, sabe arrematar melhor essa parte aqui. Então, tem que sempre cuidar. Porque esse aqui até que ficou arrematado. Não. Aí, vou ter que ver. Eu prefiro deixar um pontinho e puxar. Cadê? Aqui, ó. Puxar esse lado. Ó, daí sim tu consegue fazer o arremate. Pode dar um nozinho, alguma coisa assim. Pra arrematar aqui no final. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei o máximo explicar o que eu sei dessa maquininha. Só que eu não sou nenhuma expert. Eu não sou nenhuma costureira profissional, nem nada. Eu só venho de uma família de costureiras, né. Minha mãe costura muito. Minha avó, então, ela... A profissão dela é costureira. Só que elas só me ensinaram o básico do básico. Pra eu poder fazer as minhas coisinhas. E essa máquina é muito fácil de usar. Só que ela tem umas coisas que eu não gostei muito. Que é sobre o arremate, por exemplo. Que é mais difícil. Mais chatinho, na verdade. Porque numa máquina convencional, tu tem como fazer ali o reverso. E fazer o arremate final. Mas também com essa daqui é só tu fazer o pontinho ali do final. Como eu falei. E puxar. E dar um nozinho. Pra que fique seguro. Além disso, ela... Como é mais difícil, assim, de tu colocar o tecido aqui. Tu tem que ficar segurando e tal. Não é que nem uma máquina que tu tem um espaço grande. Pra tu poder deixar o tecido fluindo, assim. Né? Esses são os pontos negativos. Porque pra mim, que só faço coisinhas pequenas, ela faz um bom trabalho, sabe? E eu não preciso de pontos super mirabolantes. Então, o ponto dela, que é um ponto simples, também já faz o trabalho que eu preciso. E eu tô gostando bastante dela, assim. Mas o Gabi tá dizendo aqui. Ai, porque tu devia ter gastado dinheiro numa máquina um pouquinho maior. E é verdade, assim, né? Mas eu queria... Eu quero fazer um vídeo pra vocês de uma outra coisa. Que eu vou precisar utilizar ela. E como eu falei da minha trajetória buscando a máquina, eu não encontrei um lugar perto que chegasse rápido uma maquininha um pouquinho melhor. Mas quem sabe, né? Daqui a um pouco eu invisto numa um pouquinho melhor e eu mostro pra vocês também. É isso. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Se tiverem dúvidas, eu vou tentar responder também. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!